A Avenida Fosso Vergueiro e Campo Velho, olha que fachada bacana, aqui bem do ladinho da padaria real e também em frente à padaria real, você vai encontrar dois pátios sensacionais. São mais de 150 veículos para você escolher. Condições especiais, o seu usado aqui, bem avaliado, a equipe de venda preparada para fazer um bom negócio para você. Lembrando, hein? Sábado, domingo, tem plantão Campo Velho com música ao vivo, então acelere e confira agora as ofertas da semana. Para começar, pessoal, tem Ford EcoSport linda na sua tela, uma XLT 1.6 completinha, flex maravilhosa, está muito nova, o ano é 2005, mas ela está muito bonita, hein? Só R$ 23.900,00. Agora um sedã fantástico, 2008, mas com muita qualidade. É um Focus 1.6 completinho também, ele é flex econômico, espaçoso, maravilhoso. Para você que gosta, um carro mais imponente, um carro maior, olha aí, R$ 21.900,00, com muita qualidade. Qualidade Hyundai, é um X-style lindo, 1.6, esse carro é completão, lindo, lindo, lindo. Prata metálico, 2014, está bem novinho esse carro, hein? Preço que só Campo Velho tem para você, R$ 46.900,00. Citroën C4, Picasso, lindo, esse carro, quatro portas, espaçoso, todo família, metálico, olha que traseira linda que esse carro tem. Ele é completo, automático, 2.0, 2009, com muita qualidade, que aqui na Campo Velho você encontra sempre. Preço R$ 35.900,00, perde tempo não, vai anotando, WhatsApp está na tela, que agora tem uma verdadeira máquina, um carro zero quilômetro praticamente. É um Jeep, é um Renegade Longitude 1.8,00, completinho, automático, só 10 mil quilômetros rodados. Está muito novo, o ano dele é 2016, e aqui na Campo Velho você leva por R$ 87.900,00, então é oportunidade, aproveite. Tem mais na sua tela, tem sim, qualidade Mitsubishi, são dois carros Mitsubishi, vou falar primeiro desse ASX, que é lindo, 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 hein? É um SUV fantástico, 2.0, é completinho, automático, 2012, muito novo, R$ 58.900,00, só na Campo Velho você encontra uma qualidade desse que eu estou mostrando para você na tela. Agora vamos falar de um Lancer, é Mitsubishi Lancer, um CVT 2.0, completão, automático, branco, olha, lindo, um carro imponente, esportivo, bacana. 2.014, muito novo, por R$ 58.900,00. Campo Velho, sábado, domingo tem plantão e tem Peugeot na sua tela, hein? Olha que lindo esse carro, é um 308, um Griff, 1.6, ele é completo, automático, metálico, esse carro por dentro é uma verdadeira nave. O porta-malas é surpreendente, realmente é fantástico, automático, completão, 2011, bem novinho, sabe quanto? R$ 49.900,00 só na Campo Velho, perde tempo não, vamos falar de mais um Peugeot? Agora aquele carro família com espaço para viagens, essa perua maravilhosa 2009, que está na sua tela, é uma 207 SW XRS 1.4, completa flex, maravilhosa, metálica 2009, por apenas R$ 21.900,00, para fechar, tem Volkswagen Cross Fox 1.6, também é completo, flex, 2005, um verde diferenciado, qualidade nesse carro por apenas R$ 23.900,00. Ah, tem muito mais aqui nesse pátio, lá também do outro lado da avenida, são dois pátios, já escolheu seu carro, ainda não? Então passe aqui na Campo Velho, porque tem muito mais ofertas, é claro, mais de 50 veículos, acesse o site e confira, campovel.com.br, um bom negócio para você!